Alguém pediu para eu jogar ali, Kino. Vamos jogar. Tchau, tchau. Um pedaço de carne aqui então. Voltar né, até o Voltaire voltava não é isso? Não, eu joguei tudo, estava tranquilo essa partida, eu tive que estragar aqui. Um finalzinho bem samambaia aqui. O Gêmeo aqui não tinha conseguido nada na abertura, eu criei para ele aqui. Vamos lá. 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 lance horroroso lance horroroso famoso lance primita volta essa torre aí pra cá volta correndo aí vou sacrificar a qualidade pra cima dele se ele jogar cavalo é 5 acabou é tetra valeu francisco é tetra aí levei cavalo c5 aí cavalo por a5 vambora né um mega duplo twist carpado ali super eu não falei que ia sacrificar a qualidade não tem que ser coerente né ainda mais que o francisco uma dois 5 bits brigadão acabou deixa eu ver o que esse cara vai jogar trocar a torrezinha dois pequenos espaçados ali acho que é nóis essa aqui ok Vamos lá. Vamos fazer dama, né? Vamos focar em fazer dama ali. Vamos ver que o cara tá dificultando ali minha vida. Eu tenho meus truques, meu irmão. Agora acho que ele tá perdido. Cavalo C4 chegando a cavalo. Pra que que eu fiz isso? Alguém me explica? Alguém me explica pra que que eu fiz aquele F5 ali? Não tem explicação, né? Olha que beleza! Deita, Jonaku!